Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Hoje, tenho a satisfação de receber aqui o professor Otaviano Helene. O professor Otaviano já falou para a gente alguns anos atrás, alguns de vocês já devem ter assistido, mas a palestra dele hoje vai ser um pouquinho diferente do que ele falou alguns anos atrás. O professor Otaviano Helene é professor do Instituto de Física da USP, ele já foi presidente do INEP também. E, tradicionalmente, ele fazia pesquisa em física nuclear experimental, só que, mais recentemente, ele tem trabalhado mais na elaboração de artigos de educação e artigos de divulgação científica também, com física do cotidiano, física esportiva, que ele publica em revistas internacionais e científica american-brasil. Então, vou passar a palavra para o professor Otaviano. Obrigado. Ok. Não sei se eu pus isso aqui do jeito certo, mas se está saindo som. Está saindo som. Então, boa noite. Obrigado pelo convite, Marcelo. E é um prazer estar aqui na UNESP, no IFT. Então, eu vou falar um pouco da física do cotidiano. Eu esqueci de perguntar, Marcelo, quanto tempo, mais ou menos, que você... Ah, está bom. Então, não dá para ir com calma. Só pode interromper. Isso, por favor. Então, um pouco da física do cotidiano. Como o Marcelo disse, a gente até tem vários trabalhos publicados juntos, em revistas como a Revista Brasileira de Ensino de Físico, o American Journal of Physics, o European Journal of Physics, o Aula Aberta, o Physics Teacher, o Scientific America Brasileira, a Ciência Hoje. E em alguns desses, acho que no European Journal, no American Journal of Physics, e na Revista Brasileira de Ensino de Física, a gente tem trabalho junto, é isso, Marcelo? Ah, e na Scientific America também. Então, vários em colaboração com outras pessoas, inclusive com o Marcelo e a Machita. Além desses trabalhos, vários cursos, alguns cursos de extensão, e vários seminários apresentados em vários lugares, e a fonte desses problemas todos normalmente é a conversa em café. O problema acontece sempre, a origem do problema é uma conversa, que começa informal no café, vai até uma primeira lousa ali próxima, e depois, se a ideia tem alguma consequência, a gente transforma em algum trabalho, um seminário, um debate, um artigo. Então, a ideia básica da física do cotidiano é a seguinte, da física, mas não só da física, mas também de outras ciências, é ver a ciência contida nas coisas do dia a dia. De um jeito um pouco mais profundo, às vezes, do que aparece, vamos dizer assim, na televisão. Na televisão, a coisa aparece em meio superficial, o tipo de abordagem que eu vou fazer é um pouquinho mais detalhada. Para que a gente possa, é mais detalhada, para que a gente possa abordar a questão de uma maneira, vamos dizer assim, crítica. Que a gente consiga fazer alguma intervenção sobre o problema, entender o problema, dar palpite sobre o problema, etc. E não de uma maneira acrítica e passiva, como é bem típico o que acontece nos programas de divulgação científica em televisão, que são do tipo, o Big Bang existe. Bom, e daí eu não sei fazer conta do Big Bang, para saber se aquilo é assim mesmo, você precisa no mínimo misturar a relatividade com física quântica, com sei lá o quê, pegar um monte de dados experimentais complicados. Então, vira uma espécie de discurso de autoridade. E a pessoa que está lendo, assistindo, etc., não tem chance nenhuma de participar. Uma pessoa que não tenha estudado cosmologia, relatividade, sei lá o quê, durante muito tempo, não tem condição nenhuma de sequer absorver aquela informação. Então, a ideia minha é ir na direção oposta, quer dizer, ir na direção em que a pessoa consiga criticar, achar defeito ou achar o jeito de melhorar isso aí. O objetivo é ajudar a apreciar melhor essas coisas do dia a dia e entender como que a física e a ciência funcionam na prática. E isso, às vezes, é muito difícil. Então, é isso aí. Mas antes de entrar em alguns exemplos, talvez, só de curiosidade, de provocação, vê alguns problemas que é uma completa má interpretação da ciência. E que levam a conclusões totalmente furadas, algumas delas, inclusive, cômicas. Ah, não, as cômicas vêm depois. Mas um primeiro caso é o efeito aleatório em atividade esportiva. Quer dizer, quando a gente assiste um jogo de basquete, um jogo de vôlei, um jogo de tênis, etc., o comentarista, o tempo todo, tem que dar explicações lógicas para o que aconteceu. Ele tem que falar, ah, então o time, quer dizer, o time reagiu, o técnico deu a bronca correta e mudou a pessoa de posição, ou o tenista arrumou uma estratégia melhor de atacar o problema, de enfrentar o adversário, etc. Mas não é só isso. Tem coisas que acontecem por mero acaso. Quer dizer, o time fez dois gols ou três pontos, ou acertou dois saques em seguida, por mero acaso. Não foi por uma questão de... Foi sorte, pura sorte. Então, talvez o exemplozinho que vem sirva para ilustrar isso aí. Essas duas curvazinhas, aqui esses dois gráficos, vermelho e azul, são os seguintes. É a simulação de... Dois times de basquete, ou de qualquer outra coisa, com igual chance de ganhar o ponto seguinte. Quer dizer, o ponto seguinte vai ser de um time ou de outro time, por mera chance. Então, o que foi feito aqui era o seguinte. Eu jogava uma moedinha para cima, se caísse cara, eu dava ponto para o time azul. Se caísse coroa, eu dava para o ponto do time vermelho. Então, tudo o que aconteceu nessa partida foi totalmente aleatório. Não teve estratégia mutática, não teve coisa nenhuma. Foi meramente aleatório. Bom, se a gente acompanha um jogo de basquete com essa característica, o time vermelho começa aqui, ambos no início, praticamente iguais, por volta dos 10 pontos, quando chega a hora de 10 a 10, o azul dispara e o vermelho fica estacionado, o azul faz um, dois, sei lá, seis, sete pontos seguidos e consegue uma vantagem de quanto? Dez pontos de diferença, é isso? Dez pontos de diferença em relação ao time vermelho. Se isso estiver acontecendo em um jogo real na televisão, o comentarista vai explicar para a gente alguma coisa, vai dizer que o time azul reagiu, o time vermelho se desestruturou, ou aquele jogador se saiu mal, etc. E não aconteceu coisa nenhuma, só que foi puramente fruto do acaso. E, bom, daí chega lá na frente e inverte, também por mero fruto do acaso, e quem chega na frente é o vermelho. O comentarista, evidentemente, vai dizer que o time vermelho reagiu e superou, e aquelas palavras todas. E isso é tudo fruto do acaso. Qual é a questão relevante nisso aí? A questão relevante é que as pessoas tomam decisão a partir de coisas meramente aleatórias. Quer dizer, se, então, um time de futebol, um tenista, um time de basquete, perde três, duas partidas seguidas de um time sabidamente ou hipoteticamente mais fraco, corta-se o cabeça do treinador, é isso? Do treinador, corta o contrato, editorialista de jornal, vão começar a falar mal, etc. Pode ser meramente fruto do acaso. E a consequência é tomar a decisão errada. Quer dizer, por causa do fruto do mero acaso, o técnico perde o emprego, a torcida, sei lá, demoniza um jogador e assim por diante. Tem invasão de estádio, etc. Por mero acaso, não tem nada significativo. E esse é o problema dos comentaristas. Eles são obrigados a explicar tudo a partir de algumas leis de causa e efeito. E não só nos esportes, às vezes no mundo real. O dólar ou a bolsa sobe ou desce, se a gente ler o jornal, pule essa parte, que é bobagem total. Sempre quem monta a matéria só pode ter um efeito e uma causa. O mundo do jornal tem que ser muito simples. Para as pessoas, esses jornais de grande tiragem, as pessoas têm que ser muito simples. O dólar subiu porque os Estados Unidos aumentaram os juros básicos. Três vezes depois você encontra, o dólar subiu porque os Estados Unidos baixaram os juros básicos. Quer dizer, a mesma causa dá efeitos... Desculpa, causas diferentes têm o mesmo efeito. Extremamente comum. Mas como cada causa tem que ter um efeito, aleatoriedade e múltiplas causas, nem pensar... Bom, ficou meio apertadinho aqui. Esse tipo de coisa é exatamente um trabalho recente com o professor Marcelo Yamachita, a Irina e a Raquel. A gente fez, e está na Revista Brasileira de Ensino de Físico, um dos últimos números aí. Ela é acessível eletronicamente. Então, outra questão é o seguinte. Com frequência, a gente encontra também na imprensa conclusões furadas. Por exemplo, isso aqui eu catei ao acaso na internet. O dia que eu estava preparando isso, fui lá na internet e procurei frases. Assim a gente acha os montes. Número de mortes violentas, que era o assunto, eram mortes violentas, ainda está 50% acima do recomendado pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Não sei quantas mortes violentas da OMS... E eu pus aqui embaixo, pequenininho, só para não poluir, só para saber... Isso aqui está na internet, nesse endereço aqui. Tem 22 barracas padronizadas para vender produto, hortifruti e grangeiro que não contém substâncias químicas. Quer dizer, um produto que não contém substâncias químicas, acho que só pode ser o vácuo perfeito, é isso? Não é isso, não? O vácuo, acho que vácuo é substância física, né? Vácuo é substância física, não é substância química. Mas essas 22 barracas aí vendem produtos, hortifruti e grangeiros. Teve o famoso caso do boi-mate. As pessoas mais velhas devem se lembrar disso. Se eu sou mais velho, tem mais uma ou duas pessoas, eu sei lá mais quem. Mas lá, algum tempo atrás, a New Scientist, que é uma revista de divulgação americana, todo 1º de abril tem um artigo 1º de abril. Então eu lembro que um dos artigos de 1º de abril era quando tinha aquele disputo. Isso lá num passado remoto, de fotocopiadoras melhores, etc. O Japão já tinha desenvolvido uma, que você põe o texto em inglês, a cópia saia em japonês. Bom, para que leitor daquela revista, era evidente que aquilo lá era uma brincadeira. E ela descobriu o boi-mate. O boi-mate era um híbrido de boi com tomate. E era uma pesquisa feita pelos pesquisadores. O INPE, que é uma rede de lanchonete americana, e o senhor MacDonald, os nomes dos autores são... E trabalhava na Universidade de Hamburgo. Então tinha tudo para ser gozação. Quer dizer, o híbrido de boi com tomate tinha a seguinte vantagem. Como o tomate é uma coisa... Muita água, tomate é só água, basicamente. A produtividade do tomate é altíssima. São, sei lá, 10 toneladas por hectare. Soja é 3, 4, 5 toneladas por hectare, mas tomate é 10. Porque ele tem água que não acaba mais. Então, ele é vermelho, então já está na cor certa. Então fizeram o híbrido do tomate, que tinha proteína animal. Então imagina, uma coisa que tem proteína animal, que dá 10 toneladas por hectare. Estão resolvendo todos os problemas do mundo. Daqui para frente o mundo vai virar democrático, porque não tem mais por que não ser democrático. E isso saiu na Veja. Esse bem, esse eu esqueci, apagou, te perdi. Bom, então é isso. Mas é fácil de achar o caso do Boi-Mate na internet. Tem um artigo da Veja, de 1988. Outra coisa muito curiosa, que como tem jornalista aqui, que não seja científico, deve ter, mas, enfim, daí eu... Vocês falam o que quiserem. Mas muitos jornalistas transformam... Um quilômetro são mil metros. Um quilômetro quadrado, mil metros quadrados. E daí tiram conclusões como essa aqui. Franca... Era um artigo que eu achei... Franca, né, tem 547 habitantes por metro quadrado. Sei lá. É uma cidade bem densa. Tem uma unidade da Unesp, em Franca, né? É uma cidade bem densa mesmo. E provavelmente é uma conta desse tipo. Mil metros quadrados virou... Um quilômetro quadrado, virou mil metros quadrados, assim por diante. Bom, é isso aí. Então, a gente lendo dia a dia na imprensa, a gente vê que coisas aleatórias têm explicações lógicas. Às vezes a explicação lógica de um dia não bate com a do outro, mas sempre tem que ter uma explicação lógica. E conclusões furadas desse tipo são as coisas mais comuns que a gente encontra. Eu não consegui recuperar a cratera da Lua, que tem 40 mil quilômetros de raio ou de diâmetro. Quer dizer, a cratera da Lua é maior que a Terra inteira. Que era a primeira parte da Folha de São Paulo. Também a primeira parte da Folha de São Paulo, um artigo muito importante que descobriu-se lá no passado remoto, que o mundo, o universo tinha 13,7 milhões de anos. E tinha lá até um artigo, eu lembro que tinha até um artigo dentro explicando a importância de terem descoberto que o universo tinha 13,7 milhões de anos. Então, o cara ainda é capaz de escrever sobre aquilo. Então, ele não tem nada de bilhão, milhão, nem de coisa nenhuma. Bom. Então, agora indo para a física do cotidiano. Então, eu vou mostrar alguns exemplos. Um deles é o seguinte. Às vezes a gente está na estrada, andando na estrada, calma, aumente, quando, de repente, um carro nos ultrapassa assim, rapidamente. A gente fica, nós, imaginando, puxa, eu estou a 100 quilômetros por hora, que velocidade está aquele carro? E como estimar essa velocidade? Um jeito prático de estimar essa velocidade é o seguinte. Quando o carro nos ultrapassa, a gente começa a contar regularmente. Um, dois, três. E vai contando até chegar em 10, por exemplo. Chegar em 10 porque facilita a conta. Quando chegar no 10, a gente observa onde é que o carro está. Por exemplo, perto de uma árvore, ou numa sombra, ou perto de um sinal de estrada. Enfim. Mas continua contando. 12, 11, 12, etc. Até N. Quando a gente chega no N, e quando a gente passa no mesmo ponto, a gente chegou em uma certa contagem. A velocidade do outro carro é a velocidade do carro que a gente está, vezes N sobre 10. Então, é um jeito bem simples. É fácil de mostrar isso aí pelas continhas da cinemática. É bem simples de fazer a estimativa. A estimativa é relativamente precisa. Por mais que a gente não seja uniforme aqui na contabilidade, ou erre exatamente a posição onde estava o carro, quando para de contar. Como isso é só o a mais que o carro está do que a gente, a precisão é muito grande. Então, esse é um exemplo de cinemática. O outro exemplo, que é um assunto que eu já abordei aqui, num outro seminário, Marcelo, que é a seguinte questão. Se o ar quente sobe, por que é frio nas montanhas, onde o ar quente subiu, e quente no litoral? O que está faltando entender aí nesse processo? Porque, veja, se a única regra fosse o ar quente sobe, que é assim que funcionam os balões, os balões de São João, balão de esportivo, balão de passeio, uma série de coisas, a fogueira, quando você acende, o fogo vai para cima, porque o ar quente sobe, etc. Então, se isso fosse o único ingrediente, devia ser quente nas montanhas e frio no litoral. Acho que é evidente, se esse fosse o único ingrediente. Então, tem algum outro ingrediente que está faltando. O ingrediente que está faltando é o seguinte. Quando a gente comprime um gás qualquer, como o ar, ele se esquenta. Acho que todo mundo, ou muita gente já teve a experiência de encher um pneu de bicicleta ou bola de futebol, com essas bombas que você comprime, algumas na mão, inclusive, ou agora é mais no pé, mais umas bombas de mão, e a gente percebe que onde o ar foi comprimido, então tem a bomba, onde o ar foi comprimido, ele está aquecido. Já perceberam isso? Ninguém já, né? Por que ele esquenta? Veja só. Então, a razão pela qual ele esquenta é a seguinte. Quando a gente comprime o ar, a gente faz um trabalho mecânico sobre ele. Então faz uma força e um deslocamento. Então faz um trabalho mecânico sobre o ar. Esse trabalho mecânico vira energia do que recebeu esse trabalho. Como todo trabalho mecânico que a gente faz é transformado em energia. Então, se eu levanto isso dessa posição para essa posição, eu fiz um trabalho mecânico. Uma força e um deslocamento. Aumentou a energia potencial disso aqui. No caso de um gás, a energia que aumenta é a energia cinética das moléculas do gás. O gás comprimido não tem praticamente nenhuma energia potencial armazenada, porque a interação das moléculas umas com as outras é muito fraca. Então, a única energia que tem é a energia cinética. E a energia cinética está diretamente relacionada à temperatura. Então, quando a gente comprime o ar, comprime uma bomba, o ar aqui perto do final da bomba fica aquecido e a gente percebe isso encostando a mão. Esse processo chama transformação adiabática. Quer dizer, a gente comprimiu o ar e foi um processo muito rápido e não deu tempo de ele entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, ele ficou automaticamente, ficou aquecido. Se a gente esperar um pouco, ele volta à temperatura ambiente. Mas como o processo é rápido, você comprimiu e não deu tempo dele esquentar, dele entrar em equilíbrio térmico. Então, é isso que acontece. Mas existe... Bom, aqui é a continha. O ar é um gás ideal para quase qualquer aplicação prática. E o gás ideal obedece aquela formulinha P vezes V igual a NRT. Acho que no ensino médio de física ou de química, acho que tem essas formulinhas. O produto da pressão pelo volume é essa constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin. E o N é o número de moles da amostra que a gente está considerando. Mas, além do ar se comportar como um gás ideal, ele obedece a essa regra que quando a transformação que ele sofre é muito rápida e não dá para entrar em equilíbrio térmico. um gás, se você comprimi-lo, então ele está dentro do êmbolo, é isso, né? Da bomba de bicicleta, da bomba de bola de futebol. Ele tem uma certa pressão, um certo volume. Quando você comprime esse gás e não dá tempo de ele entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, o produto pressão vezes volume elevado a 1,4 antes da compressão é igual ao produto da pressão vezes o volume depois da compressão. Então, essa formulinha é obedecida. P vezes V elevado à potência 1,4 antes da compressão é igual a P vezes V elevado a 1,4 depois da compressão. E essa outra é obedecida sempre. Quando a gente combina essas formulinhas, a gente consegue até calcular quanto o gás esquenta na bomba de bicicleta ou quanto ele esfria quando, em vez de uma compressão, tem uma expansão. Aí vem a seguinte história. Quando uma massa de ar se desloca verticalmente, há uma expansão, se ele sobe, ou uma contração se ele desce obedecendo a essa formulazinha aqui. Não é evidentemente o caso de deduzir aqui essa formulazinha. Então, é o seguinte, de novo, se uma massa de ar se desloca verticalmente, não tem tempo de entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, o que vai acontecer é que ele tem que obedecer essa formulinha o tempo todo e isso aqui o tempo todo também. Ou, se você quiser, na base da montanha ou no alto da montanha, PV elevado a 1,4 dessa massazinha do ar é igual. Então, essa massazinha de ar que vem... Isso aqui é uma montanha, não é um chapéu. Essa massazinha de ar vem, encontra a montanha, sobe a montanha e se expandiu. Veja, essa massa de ar é diferente do ar dentro do êmbolo da bicicleta, do jabão de bicicleta, não tem um compartimento que isola do exterior. Mas, como ele é muito grande, embora possa ter mistura nessa parte externa aqui do ar, quer dizer, esse ar da massa que estava subindo a montanha misturou com o ar externo, é muito pouco e não é importante. Então, se a gente considerar o grosso modo, o volume dele e aplicar essa formulinha, a gente vê que o ar lá em cima da montanha está frio e o ar embaixo, o mesmo ar que esteve embaixo da montanha, quando esteve embaixo da montanha, estava quente. Então, é isso. Esse fenômeno explica, então, por que é quente no litoral e frio nas montanhas, porque o ar não está parado. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, inclusive é muito comum esse tipo de chuva. Quer dizer, vem uma massa de ar do litoral, sobe a serra do mar, ela vem muito úmida, sobe a serra do mar, esfria. Quando ela esfria, a capacidade do ar comportar água, dissolver água, é reduzida. Então, a água condensa e quando condensa dá aquelas chuvaradas bem típicas da zona leste, zona norte da capital, que são essas chuvas, acho que chama orográfica, por causa dessa expansão adiabática. E são aquelas tempestades de granizo que fica todo branco, virando fotografia de jornal, etc. Então, é esse o efeito. A variação de temperatura, se alguém tiver paciência de combinar essas formulinhas, vai ver que a cada 100 ou 120 metros, eu não me lembro, a temperatura do ar baixa um grau. Então, quando você for para o litoral ou para a montanha, dê uma observada na temperatura ambiente, você vai perceber que mede ali um termômetro para tomar um café embaixo da montanha ou para para tomar outro lá em cima e vê a diferença de temperatura e combina com a diferença de altitude, a gente vai ver que dá aproximadamente um grau a cada 100 ou 150 metros, não sei exatamente. então é isso que explica por que que é quente no litoral e frio na montanha. E vice-versa, quando a massa de ar descer a montanha, se ela estiver descendo na montanha, ela está a uma certa temperatura, fria lá em cima, quando desce, ela se aquece. Esse fenômeno explica o deserto do Atacama, que acho que segundo as Wikipédia da vida ou a internet, ele é o mais árido do mundo. Que o fenômeno é o seguinte, o deserto do Atacama, isso é a cordilheira dos Andes, aqui onde tem essas arvorezinhas é a região central da América do Sul, e para cá, para esse lado esquerdo da transparência, é o Oceano Pacífico. Então aqui é o lado do Pacífico, aqui é o lado do Atlântico. Há um movimento de deslocamento de ar dominante da direção da direita ou de leste para o oeste, passando pelo centro da América do Sul e indo, passa a cordilheira dos Andes e vai em direção ao Oceano Pacífico. Bom, quando ele vem, o ar vem pela América do Sul, pelo centro da América do Sul, que é uma região bastante úmida, então a massa de ar que vem é uma massa de ar bastante úmida, conforme ela sobe a montanha, a cordilheira dos Andes, a capacidade de dissolver água no ar é reduzida porque ele esfria e chove. Então um lado da cordilheira dos Andes, ou do início, ou da base da cordilheira dos Andes, é tipicamente um lado úmido com rios caudalosos, enfim, com rios, córregos, etc., úmido, vegetação, por causa desse efeito, quer dizer, o ar massa de ar que subiu, esfriou, esfriou, não aguentou condensar, dissolveu o ar e choveu, isso aí. Essa aqui, ele inverteu parte da figura e parte não. Ele ficou esquisitíssimo, então ignore essa coisa de baixo. Aquela flecha azul, devia estar aqui. Então ele inverteu a posição da flecha. Ah, é, ele trocou a posição da flecha. Só a flecha. Essa flecha azul está aqui, subindo a montanha, indicando o ar que sobe, esfria, a água condensa e chove. Daí, quando desce do lado de lá, a flecha vermelha está aqui, apontando para baixo. Ela desce, a massa de ar desce, como esse ar que desce em direção, indo em direção ao oeste, em direção ao Pacífico, ele já tinha perdido água aqui do lado direito nosso, da Cordilheira dos Andes. Quer dizer, ao subir a Cordilheira dos Andes, ele perdeu água e chegou lá em cima. Quando ele desceu do outro lado, ele esfriou, ele foi comprimido adiabaticamente, esquentou e é uma massa de ar quente e seca. Então, isso caracteriza o deserto do Atacama. Ele é um deserto com ar quente e, principalmente, com ar seco. Que é, então, uma das explicações de deserto. Tem várias regiões do mundo que têm essa característica. Um lado das montanhas é úmido e o outro lado é seco. dependendo da corrente dominante de ar que na América do Sul é de leste para oeste. Outra família de problemas do dia a dia interessante é oferecida, formada pelas miragens. Todo mundo aqui já deve ter visto essas miragens típicas de asfalto em dia ensolarado. Parece que isso aqui é uma fotografia de um dia de chuva, mas não. Isso, de fato, são aquelas miragens que, relativamente comum a gente encontrar em estradas brasileiras com sol a pino, quando o asfalto está muito quente, o asfalto está muito quente, a gente vê o carro lá na frente, ele está, como que, entre asfas, refletido no chão. E também esse tipo de miragem é muito comum em revistas em quadrinho com o coitado do personagem que se perde no deserto. Então, todo mundo já deve ter visto o personagem que se perde no deserto, tem lá a miragem. A miragem não é uma coisa que não existe, ela existe. Você tirar uma fotografia, isso aqui é uma fotografia, não é, subjetivo, não é que a pessoa acha que viu a água, ela viu o reflexo do carro no chão e pensou que isso era água. O reflexo do carro no chão existe, existe, é observado por fotografia, não é uma alucinação, porque como acontece em deserto com o personagem de história em quadrinho, você pode imaginar, ele ficou alucinado e começou a ver coisas que não existiam. Inclusive ontem, num documentário de televisão sobre o Napoleão no Egito, quando ele teve que atravessar uma distância grande no Egito, despreparado para atravessar o deserto, um dos problemas que ele teve era os soldados que estavam com água insuficiente, começaram a sofrer demais e tinham miragens. Sei lá quanto que isso é verdade, porque não deve ter registro de fotografia. Mas então, essas são as miragens bem típicas de estrada quente. O que acontece é o seguinte efeito. Isso aqui é o asfalto e o asfalto está quente, muito quente, porque é um dia ensolarado. Então, quem já andou descalço em asfalto, percebe que não dá para aguentar. Você queima o pé, a temperatura deve passar dos 50, 60 graus, não sei quanto. e então o ar, quanto mais perto do asfalto, mais quente ele está. Então, aqui perto do asfalto o ar está quente, mais longe ele está menos quente ou mais frio. Ora, se o ar aqui está mais quente, ele está mais rarefeito. Ele é um ar menos denso. E mais distante, ele é um ar mais denso. O que acontece, então, é que o índice de refração do ar, como ele depende da densidade, o índice de refração aqui longe do asfalto é maior do que o índice de refração nessa região, que é maior, por sua vez, do que o índice de refração aqui, que é maior ainda do que o índice de refração aqui perto do asfalto. Bom, sendo assim, um raio de luz que vem nessa direção ao passar daqui para cá, ele vai sofrer uma refração. De novo, essa flechinha mudou de lugar, ela devia estar um pouquinho mais em cima. Bom, a luz vem nessa direção, conforme ela vai chegando mais perto do asfalto, ela vai sofrendo uma refração obedecendo a lei de Snell. N1 seno do ângulo formado por essa direção e a vertical é igual a N2 vezes o ângulo formado por essa direção aqui, vertical, e a direção da luz. Então, aqui eu separei em quatro camadas, como se fossem quatro camadas diferentes, mas, na verdade, é uma situação contínua. mas, de qualquer forma, a luz, então, vai, sofre refração, sofre refração, sofre refração, até que chega num ponto a refração, aquele ângulo crítico de refração, que é, então, ela não continua indo na direção do asfalto e faz essa curva. Então, veja o que acontece. A gente, aí está aqui voltando para a estrada de asfalto, aqui está o asfalto quente, lá na frente tem um carrinho, então, veja que aqui tem um carro na estrada e aqui tem uma pessoa olhando para aquele carro. Bom, quando ele olha para a cabeça do motorista, ele vai ver a cabeça do motorista segundo essa linha que a luz foi transmitida até o olho dele. Mas, a luz emitida pela cabeça do motorista vai em todas as direções, inclusive nessa direção aqui, vem por aqui, é indo em direção asfalto mais quente, sofre a refração, sofre a reflexão total aqui embaixo e chega no olho dessa mesma pessoa. Então, o que acontece? Quando ela olha para a frente, ela vê a cabeça do motorista. Quando ela olha para baixo, ela vai ver esse raiozinho de luz aqui, ela vê a cabeça do motorista também de ponta cabeça. Então, esse carrinho está de ponta cabeça. Ela vê o mesmo ponto ali embaixo. Ela vê direto e vê como se estivesse indo para baixo. Como os nossos olhos. Sempre que a gente vê uma coisa, a gente pensa que a luz vem exatamente em linha reta em direção ao nosso olho, então, eu olho para aquilo lá, eu tenho certeza que a luz está vindo em linha reta para o meu olho. Eu não estou preparado psicologicamente, mentalmente, não faz parte do nosso dia a dia, esperar que a luz faça curva. Então, o que o observador vai interpretar? Ele vai interpretar que vê uma luz lá de baixo, que é um carrinho invertido aqui. Como ele sabe que só tem um carrinho, ele vai falar, está vendo, uma reflexão do carro no chão. Então, esse é o processo de formação de miragem. Ela ocorre em dias muito solarados e quentes e o efeito é a refração da luz. É isso. Uma miragem bem mais rara é a miragem superior. Essa eu nunca vi, não sei se eu conheço alguém que viu, é uma miragem superior que é o inverso. Em vez de a gente ver o objeto como que refletido no chão, a gente vê o objeto como que refletido no céu. e é isso aqui. Isso aqui é um navio. Normalmente, as miragens superiores, que são mais raras, ocorrem quando a situação está inversa. O chão, o solo, a superfície aqui está muito fria e, à medida que sobe, esquenta. Então, a luz, em vez dela fazer uma curva por baixo, ela faz uma curva por cima. Então, a pessoa que olha para aquele navio vai ver esse ponto, a luz saiu desse pontozinho do navio vindo direto para o olho dela, mas vai ver uma também que foi lá para cima e veio para o olho dela. Então, ela tem a impressão que o navio está refletido no céu. Como isso é mais raro, ela, é difícil ter uma fotografia de boa qualidade dela. E, talvez, seja menos definida também, porque, a do chão, o ar esquenta muito rapidamente. Agora, quando é inversão térmica, o ar esquenta bem mais lentamente. Então, provavelmente, o navio estava muito longe, a curva que a luz fez foi muito lenta, etc. Então, é isso. Essa miragem superior, que ocorre, então, quando o ar mais quente está acima do ar mais frio, que dá origem a essa situação, a pessoa olha um barco aqui atrás de uma ilha, por exemplo, a luz fez esse caminho e chegou no olho dele. E ele pensa que o barco está lá em cima, que é, então, igualzinho a isso, só que um desenhinho. Então, ele vê o barco de ponta cabeça. Existe uma situação de miragem mais complexa, existem outras situações de miragem que o barco lá em cima parece de pé. Eu nem sei se isso é a origem desses navios fantasmas, essas lendas navais aí, de coisas que acontecem. Porque o que acontece é o seguinte, aqui, por exemplo, se a pessoa está sentada aqui, ela não vê um barco aqui, porque tem uma ilha no caminho dela. Então, ela olha para frente, ela vê a ilha. Aí ela olha para o céu e vê o barco. Então, isso aí deve ter dado origem a muito história de marinheiro. Bom, outra família de exemplo é fornecida pelas ondas. E vou colocar a seguinte questão. Todo mundo aqui já foi para a praia. O que faz com que umas praias tenham ondas altas e outras não? as praias dos surfistas, por exemplo, tem ondas com 20 metros, 10 metros de altura e as do banhista tem ondas com 2 metros, 1 metro. O que faz é o seguinte, por conservação de... como a energia se conserva quando uma onda se propaga, como a velocidade de propagação de uma onda é tão menor quanto menos profunda for a água, então a onda vem vindo em direção à praia então vem um... como é que os surfistas chamam aquele pacotão de onda? A gente, em física, onda é uma coisa que tem que ter um certo padrão de repetição, mas aquele suel, acho que é suel que o pessoal surfista chama, aquele que também quando a gente vai para a praia chamou, vem uma onda. Então aquela coisa que vem, aquela onda que vem, ela, à medida que vai chegando mais perto da praia, a velocidade é reduzida por causa da redução da profundidade. Como a energia se conserva e a onda vai ficando mais, o pacotão de onda vai ficando mais estreito, aquele suel que era largo lá no meio, dezenas de metros da praia, ele era largo, quando ele vai chegando perto da praia ele vai ficando mais estreito e vira um morrinho. como ele fica mais estreito, a energia se conserva e ele fica mais alto. Bom, aqui tem a formulinha da velocidade em função da aceleração da gravidade e a profundidade. A conservação da energia implica num aumento da amplitude. Então, por exemplo, uma situação típica é essa. As ondas vêm aqui em direção ao continente, elas são relativamente baixas aqui, vai chegando no lago mais rasa, ela vai aumentando de amplitude. Então, a razão com que faz com que algumas ondas sejam altas e outras não é o perfil do solo marinho. Como é que chama o perfil do solo marinho? Batimento. É a batimetria. A batimetria do local. Em vez de ser altimetria, é a batimetria do local. O perfil do solo marinho. Inclusive, também explica por que, por exemplo, a costa leste dos Estados Unidos, América do Norte, por exemplo, não tem ondas de surfista e a costa oeste tem. Porque na costa oeste, a plataforma continental, sei lá como é que chama, sobe mais abruptamente. E na costa leste, como é também o caso brasileiro, ela sobe mais lentamente. então a gente raramente encontra ondas que atraem surfistas na costa brasileira. Tem uns lugares, mas aquela em Portugal, tem um lugar em Portugal que tem ondas que tem até um campeonato mundial de surfista, sei lá o quê. E Noronha? E Fernando de Noronha? Ah, tá bom. É. 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 ondas de surfista. É uma ilha. É uma... Isso. Ah, bom. É, exatamente. Então talvez seja isso. Seja uma coisa que subiu por um vulcão antigo, um terremoto, qualquer coisa bem antiga, então ele sobe rapidamente em onda alta. Outra questão sobre ondas é o seguinte. O que faz com que as ondas sejam sempre de frente para a praia? Qualquer que seja a praia. Você está numa praia, no litoral, tem uma praia voltada para o norte, você vai lá, a onda está vindo assim. Tem uma praia voltada para o leste, a onda está vindo assim. Tem uma para o sul, a onda também está vindo assim. O que faz com que as ondas venham sempre em direção à praia? Porque essas ondas de mar, elas são formadas em alto mar, em regiões que tem um vento constante por uma direção muito grande. Inclusive os sites da marinha têm as formulinhas de calcular a altura da onda em função da velocidade do vento, que criou a onda, da distância que esse vento ficou atuando e do tempo que ele ficou atuando. Então tem umas tabelinhas lá, então da altura das ondas em alto mar. Essas ondas são basicamente formadas em alto mar. E daí elas vão, por exemplo, aqui no Atlântico. Uma vai para a África, outra vai para o norte do Atlântico, outra vai para o sul, outra vem para a América do Sul, outra vai para a Nordeste, Sudeste, Sudoeste, etc. Vai para todo lado dependendo do vento que é criou. E, entretanto, na praia ela chega sempre de frente. Exatamente por causa dessa formulinha. A velocidade é proporcional à raiz quadrada da profundidade. Então vejam só, isso aqui é uma fotografia do Google Maps na costa da Namíbia, na costa africana, em que a gente vê claramente os suels ou as ondas ao longo dessa direção, mais ou menos ao longo dessa linha branca. Então a gente vê essas coisas aqui. O que acontece? Esse ponto aqui está mais distante da praia e, portanto, a água é mais profunda. Consequentemente, a velocidade é mais alta. Então, as protuberâncias ou os suels ou essas ondas que estão aqui mais distantes na praia têm uma velocidade maior nessa direção. Essas que estão mais perto da praia, o ar é mais raso, a onda tem uma velocidade menor. Então, à medida que o tempo passa, essa parte da onda ou essas ondas nessa região mais profunda vão andar mais rápido e essas mais baixas. Então, a onda sofre uma refração assim. Então, mais para diante, a direção da onda, o meu desenho não está lá muito bom, é outra, e assim vai indo até que chega na próxima praia, ela está praticamente horizontal à praia. Então, esse é um dos fenômenos que seria o fenômeno de refração, refração da onda na medida em que ela muda de meio. E o meio que importa para a onda é a profundidade da água. quando a gente está em uma enseada, quando a gente está em uma enseada, também tem outro fator. A onda ao passar por uma fenda, aqui então é continente, uma ilhotazinha, a gente vê claramente a onda que era reta, onda plana, se um físico falasse, quando vai passando por aqui ela vai ficando torta, vai sofrendo difração. Essa aqui também é uma fotografia na costa da Namíbia, não é mais a que está no mapa do Google, no Google Maps, porque eles vão trocando a fotografia, e por acaso eu estava procurando ondas com essas características, porque achei várias regiões lá que tinham ondas indo para o continente, e dava para explorar essas características. Esse fenômeno de difração contribui para que a onda em enseada também chegue de frente para a praia. Embora aqui não seja uma enseada, mas ele dá uma certa ideia, quer dizer, aqui a gente tem uma enseada, as ondas que chegam aqui, de qualquer forma, elas vão sofrer uma difração aqui na entrada, aqui na entrada, nessa entrada aqui. Então, ela vai sofrendo essa difração que contribui para que, embora a entrada esteja nessa posição de onda, as ondas entrem por essa fenda aqui, mesmo aqui fora, a gente encontre ondas e sempre indo em direção à praia. Essa refração e difração, que também é um artigo com o nosso, com o Marcelo e a Machita, aconteceu naquele tsunami que ocorreu na Indonésia, nossa, faz tanto tempo, esqueci, 2006, 2005, sei lá, que isso aqui é a Índia, isso aqui é a Indonésia, Malásia, o terremoto aconteceu aqui, o maremoto foi formado aqui, isso aqui são frentes de onda em instantes de tempo diferente. Então, as frentes de onda se propagavam, aos 100 minutos depois do terremoto ela estava, era essa aqui, 150 minutos estava por aqui assim, então vejam só, essa parte da onda que estava em água mais profunda andou mais do que essa parte da onda que estava em água mais rasa, perto do Sri Lanka, então ela sofreu refração, 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 e foi acertar o lado oeste da Índia, embora ele tenha corrido do lado leste da Índia por causa de fenômenos de refração e difração. Bom, combinado era uma hora, é isso? Mas se ela tem uma hora, pode ir um pouquinho? E outro último caso é a física da moringa. A moringa, acho que todo mundo sabe o que é uma moringa, uma moringa é esse negócio aqui, que é aquilo que eu tenho em casa porque eu ponho água e no dia de verão ela fica mais fresquinha, ela fica mais fria do que a da torneira e menos gelada do que a da geladeira. Normalmente, uma moringa é mais fria do que uma jarra de vidro. Então, se eu puser no mesmo lugar, com a mesma insolação, na mesma situação, uma moringa de barro e uma jarra de vidro, equivalente, a gente vai ver que a água da moringa é mais fria. Bom, isso aqui eu fiz a experiência, então isso aqui é um termômetro doméstico, desse termômetro de dois bulbos, então dá para medir por diferentes temperaturas dos dois bulbos a umidade relativa do ar, uma balança para ver a taxa de evaporação e a moringa cheia d'água. A variação da temperatura da água da moringa, inicialmente a água estava na temperatura ambiente, 27 graus Celsius e tinha perto da moringa uma jarra para controle e a umidade relativa do ar no período todo que foram feitas as medidas que eu vou mostrar foi de 56 graus, 56%, que é relativamente seco. Foi um período aí de uns dias de ar, já faz algum tempinho, vários meses, de ar relativamente seco e quente. que é a situação ideal para uma moringa funcionar. Bom, o que aconteceu? Então, aqui é o seguinte, a diferença de temperatura entre a água da moringa e o ambiente, que teve com uma média de 27 graus Celsius. Como demorou 10 horas essa medida, comecei em um certo momento, acabei 10 horas depois, 9 horas depois. No início a temperatura, a diferença de temperatura era zero, a moringa duas horas depois estava um grau mais fria, assim por diante, assim por diante, e 10 horas depois estava da ordem de 4,5 graus mais fria, 4,5 graus Celsius mais fria. Ela foi esfriando, e depois praticamente estabilizou nessa temperatura. A água fica mais fria do que ambiente porque ela evapora pela superfície da moringa. Então, o que faz a água dentro da moringa ou do filtro de barro também, o mais comum é o filtro de barro que a gente tem em casa, a água fica mais fria pelo seguinte, conforme evapora, a água ao evaporar, é o nosso inclusive sistema de refrigeração por suor, ela carrega energia. Tanto se a gente tiver com roupa molhada ou corpo molhado, a gente sente mais frio, ou suando, a temperatura do corpo abaixa, porque a molécula de ar, ao evaporar, ela carrega energia. Ao carregar energia, a que ficou tem menos energia, como temperatura e energia estão relacionadas, energia cinética, a que ficou, a molécula de água ficou mais fria, então a gente perde calor ou perde energia térmica por evaporação. Essa moringa, em 15 horas, evaporou cento e poucos gramas de água, portanto, ela evaporou, fazendo as contas, 0,0019 gramas por segundo, quer dizer, quase 2 miligramas por segundo. Então, como eu sei que a energia térmica perdida por cada grama de água que se evapora é 590 calorias, então cada grama de água que se evapora são 590 calorias, ao evaporar 0,0019 gramas por segundo e como a caloria são 4,2 joules por caloria para transformar em watts, essa moringa perdeu por evaporação quase 5 watts. quer dizer, então, a moringa perde energia na taxa de 4,8 watts por evaporação. Bom, um breve comentário, alguém pode ter achado isso, mas espera um pouquinho, são 540 calorias por grama na água, eu pus 590, tem uma sutileza muitíssimo interessante, 540 calorias por grama quando ela evapora a 100 graus Celsius, quando ela evapora na temperatura de 27 graus Celsius é 590 calorias, porque ela tem dois efeitos, ao evaporar ela vai ocupar um volume menor de espaço e o outro efeito, ao passar de 27 graus Celsius aproximadamente, ou 25, sei lá, graus Celsius, 20, 25 graus Celsius até 100 graus Celsius, você gasta energia para afastar as moléculas da água umas das outras e desligar quimicamente ou fisicamente essas moléculas consomem energia. Então, em fisiologia, para a pele humana, com a pele humana em temperatura agradável é 37 graus Celsius, o que o pessoal usa é, se eu não me engano, 580 calorias por grama de suor evaporado e não 540. Então, 540 gramas por calorias por grama é a temperatura, é a P, é a energia, gás para evaporar um grama de água a 100 graus Celsius. Bom, então é isso aí. Ora, se ela perde 4 watts por evaporação, o que acontece? A temperatura dela vai baixar por ter perdido essa energia por evaporação e aí, no equilíbrio térmico, veja, como a temperatura depois de 15 horas ficou 4, praticamente 5 graus abaixo da temperatura ambiente e ela continua perdendo energia por evaporação, mas parou de esfriar, é porque então ela está ganhando energia por outros processos. Quer dizer, a temperatura, ela foi esfriando, 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 até que parou de esfriar. Depois de umas 15 horas ela ficou em 4,7, quase 5 graus mais fria e parou de esfriar. Ou seja, até um certo momento ela perdia por evaporação mais energia do que ela ganhava do ambiente por condução e radiação. então ela esfriou. Quando chega no equilíbrio ela passa a perder energia por evaporação e ganhar, perder e ganhar por radiação e por condução para o ar também. Então ela vai cair um certo tanto a temperatura de tal forma que ela ganhe exatamente por esse processo os 4,8 ou praticamente os 5 watts que ela perde por evaporação. E é um equilíbrio entre a energia perdida por evaporação e a ganha por condução e radiação e por condução e convecção. Então, aqui eu vou fazer um pouquinho uma continha mas como já está estourando o tempo para fazer essa conta é o seguinte supondo que a moringa funcione mais ou menos igual ao corpo humano para perder e ganho de calor e a gente ganha ou perde calor na taxa de 20 watts por radiação e condução e convecção para cada grau Celsius de diferença de temperatura com o ambiente e a gente tem uma área superficial de 1,5 metros quadrados isso aqui são dados fisiológicos o pessoal de fisiologia mede essas perdas fisiologia e outras áreas por causa de conforto térmico etc. Bom, fazendo a continha ela ganha do ambiente da ordem de 5 watts também então ela perde os 4 praticamente 5 watts por evaporação e ganha praticamente 5 watts por esse processo de condução e convecção se as contas não deram certinho esse número devia ser exatamente igual a esse o que ela perde é igual ao que ela ganha porque a temperatura vai manter o equilíbrio se não é é simplesmente por causa de precisão dos dados usados então se eu fizesse isso com muito mais precisão muito mais cuidado essa diferença era bem menor mas como eu usei valores aproximados o que a gente pede por radiação e convecção para cada grau césar e diferente temperatura com o ambiente coisas bem uma precisão grosseira então a conta não deu exatamente igual mas isso é irrelevante porque na física do dia a dia você não vai não tem a perspectiva de conseguir um valor exato exato para o seu modelo o que você espera é que ele explique qualitativamente o fenômeno então uma moringa funciona bem num dia seco num dia úmido lembra o dia que eu fiz a umidade relativa estava de 50 e poucos por cento num dia muito úmido a diferença de temperatura entre a água da moringa e a água e o ambiente é bem menor então moringa funciona muito bem naquele meio termo isso não vale para aqueles dias quentes e úmidos do verão então a água dentro da moringa de fora da moringa está a mesma temperatura e no inverno quem não gosta de água gelada a água da torneira está mais que boa a água da garrafa não precisa nem esfriar nem esquentar então ela funciona bem nesse período relativamente seco relativamente quente então cuidado ao comprar uma moringa porque por incrível que possa parecer tem moringa impermeável você vai comprar uma moringa ela é bonita mas totalmente impermeável então não adianta nada porque a ideia da moringa é exatamente ela ser permeável a água atravessar e chegar na superfície agora tem moringa permeável só pelo aspecto estético dela então não vale a pena comprem as moringas de verdade já que a gente está falando de evaporação de água quando vocês forem amanhã de manhã lavar roupa em casa que eu tenho que lavar roupa também a gente tem que lavar roupa em casa lembrar do seguinte já que a gente falou de evaporação e umidade relativa do ar essa tabelinha aqui diz em quanto tempo uma calça jeans demora para secar na sombra se nós pegar uma calça jeans para secar na sombra um lugar que tem alguma ventilação porque se você puser em um ambiente fechado ela não seca nunca porque a água vai evaporar e ficar no ambiente então ela não seca nunca então em dias muito cadê o dia quente muito quente 35 graus celsius e muito seco 40% de umidade ela seca em duas horas mas isso aqui em São Paulo é muito raro tem tempo muito seco que o ar está a 35 graus é muito raro só que é mais típico do Brasil central e um dia muito úmido tipo 90% de umidade e baixa temperatura são aqueles dias chuvosos do inverno uma calça jeans pode demorar dois dias ou mais bem mais que um dia desculpa 40 horas para secar esses números aqui são uma mistura de cálculos feitos a partir dos dados que eu usei para moringa e de experiência feita lá em casa pendurando uma calça em qualquer lugar e pesando ela nessa balança mesma que foi usada para pesar a moringa então os dois devem estar certos bom pessoal então acho que é isso aí estiquei um pouco isso aqui é para quem for lavar roupa lembrar disso nem pensar nem pensar em lavar cortina tapete sofá no inverno úmido nem pensar mas no verão seco aproveita para lavar tudo que em poucas horas a coisa seca bom parte disso está nesse livro parte disso e outras coisas um pouco da física do cotidiano então aproveitar para fazer propaganda do livro tá bom acho que é isso obrigado tchau